Olá meus seguidores, Oco Leptin Fashion, não perco, Oco Leptin Fashion, muito bom, fazendo saúde, posso ouvir o dia inteiro, não perco o Oco Leptin Fashion, é bom ver com a saúde, significa fitness, ok, Oco Leptin Fashion, nova, super legal, pode fazer com sua família, com sua esposa, com seus filhos, é muito bom, ter sensualidade, nova saúde, o coração, a circulação, muito obrigado pelo carinho de vocês, curtir mais vídeos, ok, Deus abençoe a todos, Oco Leptin Fashion, muito obrigado, Oco Leptin Fashion, muito obrigado.